Esse jogo realmente é incrível galera, que qualidade de um jogo completamente gratuito e NFT ainda por cima, onde ele vai estar gerando recompensas diárias. Estamos falando de Champion Arena, um jogo vindo pela empresa da Gala Games, que pagará recompensa na criptomoeda Gala. E eu vou explicar para você como isso vai funcionar. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu testei bastante esse jogo, já trouxe aqui no canal para vocês no beta dele, e a qualidade gráfica e a jogabilidade são incríveis. Sim, você consegue completamente gratuito iniciar com os personagens que possuem no banco de dados. Esses personagens, vocês conseguem transformar ele em NFT Really. O que significa isso? Dentro do jogo, para você receber diariamente recompensa em Gala Game, você vai precisar de um NFT, seja adquirindo ele em Box ou Marketplace, ou transformando o seu próprio personagem gratuito em NFT. Para isso você vai precisar de gema e de pergaminho. O pergaminho dentro do jogo também é possível comprar, mas também é possível ganhar dentro da arena. Como você está vendo aí na tela, não é um jogo que você vai clicar no automático e deixar. Vai perder todas as batalhas. É um jogo que requer muita estratégia e sinergia, principalmente quando você estiver jogando contra pessoas mais experientes, que entendem que um dano em área é muito eficaz ou um dano em controle. Vou deixar o link do site oficial do Champion Arena aqui na descrição, mas observa que é pelo site oficial da Gala Game e você precisa, na parte superior à direita, criar um cadastro. O jogo estará disponível tanto para PC quanto para o mobile, iOS e Android. 100% gratuito. Data de lançamento dia 23 de agosto e eu trarei vídeo para vocês um dia antes e no próprio dia de lançamento. Claro que eu vou trazer uma gameplay. Aproveita esse momento e vamos ver quem ganhou no dia de hoje os 5 dólares em cupom aqui na Conhex. E o que precisa fazer? É só copiar esse código que você está vendo aí na telinha. Depois que você criou uma conta na Conhex, basta você clicar na fotinha do seu perfil e depois você ir até a aba chamada Cbox, tanto no mobile quanto no PC. Feito isso, na parte superior onde está escrito reivindicar Cbox, você põe o código e clica em receber. Esse evento vai acontecer ao longo do mês de agosto, todos os dias da semana, onde houver pelo menos um vídeo, haverá um código desse. Então não perca tempo e faça seu cadastro completamente gratuito, que tinha de global de criptomoedas Conhex. Fiquem ligados em todos os vídeos desse mês de agosto. Isso aqui é importante eu destacar para vocês. Economia. Os participantes da economia podem começar utilizando banco de dados gratuito. Você baixou, instalou o jogo, vai ter uns personagens básicos que não são NFTs. Aí você pode atualizar eles por meio de gemas e cunhando ou pode adquirir no marketplace, como eu disse para vocês. Resumindo, o jogo paga exclusivamente através de PVP, o token gala. Vitórias só podem ser ganhos os tokens quando você tem pelo menos um NFT ou NFT rating. Como eu expliquei anteriormente, você iniciou gratuito, personagem gratuito. Juntou gema pergaminho, você consegue transformar o seu personagem no NFT rating. A diferença é que você não vai conseguir vender ele, mas dentro do jogo, se você ficar bem ranqueado, ganhar as partidas de PVP, diariamente você consegue obter token gala. Como você pode observar, a distribuição de gala ocorre uma vez por dia, calculando o número total de pontos de vitória ganhos pela base de jogadores naquele dia e trocando por ponto de vitória dos jogadores por gala a uma taxa definida, que a gente ainda não sabe qual é. E para você ter que iniciar completamente gratuito, precisa do pergaminho de cunhagem para transformar o seu personagem gratuito em NFT rating. E aí ele menciona o seguinte, por esse motivo, esses usuários poderão comprar o Mint Screw por 50 dólares ou ganhá-los na arena para que possa transformar seu campeão de banco de dados em NFT rating champion, para aproveitar os benefícios do jogo da propriedade de NFT. Ou seja, quem iniciar gratuito vai ter que jogar muito ao ponto de cunhar o seu personagem em NFT rating, para posterior a isso poder fazer jus a benefício gala. O jogo também vai possuir sistema de aluguel, ou seja, aqueles que adquirirem NFT e não tiverem tempo de jogar, podem colocar no Nexus para jogadores gratuitos conseguirem esse NFT. E aí vai haver toda uma divisão em porcentagem do que essa pessoa ganhar no jogo. Ou seja, é mais uma oportunidade de você adquirir o seu NFT completamente gratuito e emprestado, fazendo com que você já consiga recompensas em gala, que é criptomoeda, se você se posicionar bem no PVP. E só por curiosidade, nada de dica de investimento, para mostrar para vocês que no site oficial da Gala Game, cada uma boxezinha custa 7.893 criptomoedas gala, onde o preço de hoje da Gala Game está na faixa de 10 centavos de real. Não esqueça de ativar o sininho, deixar aquele like para fortalecer e se puder compartilhar esse vídeo, fico muito grato. Eu também tenho muitos outros vídeos aqui para você assistir e de repente iniciar em algum jogo na Web3 ou Criptoativo. Tamo junto!